Oh, oh Arthur Friendly e Ted, por que estão tristes? Não é nada É, não é Ah, conta pra mim, não tenha vergonha O que aconteceu? Vocês estão com medo de algo? Sim, estamos Porque tem um lobo aí querendo assombrar a gente É isso aí Tadinho Não se preocupe Podem dormir Vou pegar um colchão e vocês vão dormir do meu lado, tá? Família Lima O filme 13 de abril de 2024 No canal Não se preocupe